Temos novidades pra você! A ClickBuzz agora é parceira da BGC Rio e oferece descontos exclusivos em passagens rodoviárias saindo de todo o Brasil com destino ao Rio de Janeiro. Entre no site brasilgamingcup.com.br, clique em o evento e depois em transporte rodoviário. Você verá um box da ClickBuzz e deverá inserir a cidade de origem, o seu destino, no caso Rio de Janeiro, e a data que você deseja ir e voltar. Clique em Buscar e você será redirecionado para o site da ClickBuzz. Lá você terá as melhores opções, com uma lista de companhias, horários e poltronas disponíveis. Após escolher a ida e a volta que melhor te atende, escolha a poltrona e finalize a sua compra. Para ativar o cupom de desconto, digite o código promocional BGCBuzz14, tudo em letra maiúscula e clique em Aplicar. O desconto é válido para embarques nacionais com destino ao Rio de Janeiro e expira no dia 10 de abril. Não deixe para a última hora para garantir o seu ingresso para a BGC Rio, hein? Até lá!